Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão, ficou pra trás Eu já não sigo os meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se voltar a ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado a torrentar em danos Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau Você fala que eu sou seu Que o doce do seu beijo sempre será meu Me beija, me abraça, faz tudo o que quer E ainda diz que vai ser a minha mulher Mentira! Mas depois me manda embora Chuta o balde, quebra tudo Pisa e joga fora Pisa, xinga, faz a minha cabeça girar Depois arrependida pede pra voltar O nosso amor é descarado Nosso amor não tem vergonha Ele ainda é complicado E ai de mim se alguém falar mal de você Eu dou a minha vida pra te defender Você é doida e é mais doida ainda por você Não tem juiz e eu me faço cego pra não ver Quem nunca teve, quem é que não viu Um amor safado, um amor doentio Você é doida e é mais doida ainda por você Não tem juiz e eu me faço cego pra não ver Prazer e tal, mas paixão e ternura O nosso amor é briga, é festa, é loucura E a gente vai vir quando assim Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém O meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Quando beija minha boca e se entrega inteira Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais